. A minha prova vai ser sincronada, é para mim, sincrona onde é, Rogério? A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. A minha prova vai ser sincronada, é para mim. Eu acho que a minha prova vai ser sincronada. Mesmo com um jogador mesmo Você tem que ser com a marcação E não deixar de aproveitar a sua comunidade Hoje é o jogo dele Eu falei nessa semana passada Não precisa jogar O jogo dele vai 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 jogar E nós estamos fazendo uma informação para o povo, e isso está vendo, está vendo essa verdade que está no címetro, e não vai estar 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 no címetro. E isso, recito o que eu vou me ligar nesse sentido, e se prepara, se prepara, se prepara, e a gente vai para os cimadeiros, a segunda vocação é o que está a gente recomendado. Lucas, vencendo a sua partida, nós vamos ver o que é só o jogo do Nauro, o nosso jogo do Nauro, que é aqui, não tem uma nossa percepção, mas a equipe do Nauro é uma equipe mais inferior, o que é aqui também, o que é o que é o favor, não estou para a desigualdade, não, é mais fácil, teoricamente a gente tem que fazer os direitos pontos. Ganhando aqui, meu amigo, a gente vem em porta lá no Berário, e a gente vem com o contato direto contra o Berário, e aí, meu amigo, mas não passa a cada vez, né, no nosso. Jogar bem hoje, jogar bem contra o Nauro, que sabe o primeiro ano, dia 29, e vir contra o Berário, para pegar o outro time lá da Xavi B, segue o jogo 0x0, não, porque não está no címetro. Um salve aí, o senhor, que tem um monte de ponto, mas não é o que é o que é o que é o Samuja B, o que é o que é o Senhor? O que é o Isulano B, quem não ama o que é o Anuro, é um bom indagino, e que não importa o que é o que ele está no címetro, ele vai na conta toda a gente, o que é o Pai B, que é o São Paulo, e o que é o Senhor? O que é o Senhor? Ele, os primeiros, com a mãe lá da Xavi B, a senhora, o que é o örnão B, a polícia tem um Surely, com a mãe de uma nova, e a polícia tem um Papa do R, E a polícia tem um... Então, é muito importante se engranteceram esses Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Fazer uma análise positiva, bem positiva. É o que a gente tem que ser mesmo, positiva. A gente está aqui além de narrador, comentarista, daquilo que importa. Nós somos o TORP que vai entretencer tudo. É, então, o PNL, é que seis pontos, nós só vamos subir a conta daquilo que importa. A gente tem que ir, quem vai passar na verdade, o Brasil. A gente tem que ir, quem vai passar na verdade. A gente tem que ir, quem vai passar na verdade. E a gente tem que ir. O Brasil, o Brasil, o Brasil. E aí, meu irmão, é, no caso de falar, o ministro, ele tornou o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. E aí, meu irmão, é, no caso de falar, o senhor, 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 o senhor Sempre me chamando de novo, falando do TVM, meu amigo, de Anoto, e falando aí, de Anoto, isso aí, vamos passar. Eu vou ser homem, eu vou ouvir, vamos falar, na aula de transição, vamos funcionar, vamos ver, aí vamos ver lá, vamos ver, lá para falar, então, aqui, o cachê, o tempo, 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 Obrigado. 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 O jogador Rodolfo Losta dá pra frente o jogador que é o Marquinhos Ballard, fez o gol na parte do Bracinho, fez gols contra o Náutico, vem fazendo boas participações, o jogador Marquinhos Ballard, ele que também são sorprendentes, deu a circunstância, foi muito bom. Foi parado por hoje, foi esondo o serviço Ribeiro tentamento É por aí, vem picar, essa jogada tem velocidade que vai cair, o Floresta com o seu condomínio das mãos do poder do Rodolfo, segue o jogo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí, o Kaique tem que ficar bem posicionado, está no lugar certo, na hora certa, e dessa vez, no cabeceio, quase, quase, a portuguesa abre o placar em nome de VM Sport. Se fosse no bote, deram uma para trás, chega no equipe da portuguesa, bola na área, briga, né, Zinho, mas perigoso aí no futebol. Aí o Júnior sempre entra, uma falta perigosa aí de cima da linha, próxima da meia lua da área do Costa Rica, tem bola perigosa que o goleiro botou o senhor Rogério, que ela fique na carreira, passa... O Adriano ali, que pega muito bem na bola, a burqueza pode abrir no placar dessa primeira etapa, mas o Vieira assume a responsabilidade do Brasil, é isso, não está funcionando no meio, ali com o Kaique, Ele não está assado o Salgarito. O cabeceiro do próprio Caíco segue o jogo 0x0 só em nome de ... Jogadores dos jogadores do Arsenal e do San Brasil. E também tem reunião a ser reivindicada em campeonato de sacardinês, então ação vai chegar paligosamente a sua presença. Tem ali a Adriane Vudu para Correio. Ação. E aí ele chateu lá no pé do estábro O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Agora não pode acontecer. Aposto é não. Vai passar aí no primeiro lugar. Vem a minha jogadora desde o meio do que é Adriano. Adriano, Adriano, o jogador do Gabriel. Gabriel batizinho. Desse um trato do time. Tenta descartar na esquerda. Segura por Luan. Luan Aras. Ele dá o pavão. Ele está no Gabriel. Gabriel domina a moleca. Ele vem cercado aqui ali. O jogador está feliz. Vem a bola sem testemunha. Estão testemunha com o Luan. Luan vai esticar o futebol ali. E o futebol lá na profissão. A recomposição de uma cação principalmente dos erros de passo ainda da nossa ocup segurança. O processo é que tem mais cuidado com a recomposição. O jogador recibala. O jogador com o fata. O jogador com bastante velocidade. E bastante qualidade. Segue o joguinho, leva a terra, sempre tem nome, fica assim. Já vai trabalhar agora a equipe de vocês com o Lucião Elan. Vou falar para a equipe do Lucião, Vai lá, não, é um joguinho, não, é um joguinho. Já para calhar, a bola, cai rindo do posto da equipe. Vai atrás, para o Pará que prepara, para o primeiro jogo, queixa ela não. E esse meio lute, mais é que tu passa a ir, por um trânsito, por passar, pro Jackson, Jackson Nolan, deu espaço para Felipe Jesus. E aí Felipe está espetando a bola, vai lá para trás, vai. Aqui, o jogador tem um luteo para bater esse jogo. E torna esse jogador, A bola sobe, o Jocinho não domina, chega a balicação, vai a bola no início. Agora Adriano, Adriano vem daí, daí entre dois, ele dá o papo de lado, porque eu não fiz isso, que eu passei. Ele no meio de três, ele vai tentar carregar, chega e deu para a cena. O jogador matou o Frença, enroubou os passados em defesa, passageiro, não gostou do Bala. Aí tem três contra dois, o Bala domina, chegou por dois. O Bala segura aí a falta, é para o Cargueiro, é para o Cargueiro, um creme Cargueiro sem freio. O jogador, como parece, é o número de um. Vou confirmar quem fez a falta, é o Lange, Gabriel. 22 minutos, porque é um partido, não estou falando do Bala, mas o Bala, 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 o Bala. O Bala, 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 o Bala. Fala aí, então. Vai jogar mais qualidade. E, é claro, trabalhar melhor os passados secundários, mas o Bala, o Bala, o Bala, o Bala. Você trabalha com o terceiro, mas o Bala, o Bala, o Bala... O Bala, 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 o Bala... É o jogo, eu acho ! aconteceu o jogo! Que isso só aconteceu em uma mudança, o Bala, o Bala, o Bala... Então, eu quero me ajudar a escolher a escolha, a escolher, a escolher, a escolher, o Bala... O que aconteceu com a realidade do campo? Na partida, Salve Ganges O que aconteceu com a realidade do campo? Na realidade do campo? Em abril, uma, duas vezes, a milha, no nosso canhosa, no primeiro ano, no terceiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no segundo ano. Segue a nossa primeira reunião em nome, Aminéia Paguarda. E aí, Cama de Gato, o amigo Garcia essa semana estava feliz, estava alegre Estava feliz, estava feliz, estava feliz, estava feliz Está toda a vitória do gato do Bananá O negócio é o García Luiz O amigo Garcia que já joga um barra do ex-Garcia O garcía, que está no seu tradicional Ele joga um barra do ex-Garcia O chute, ele joga um barra do ex-Garcia É um barra do ex-Garcia Vamos para a bola parada Bola parada, a gente vê essa bola na sua área Tira o pique do... Olha lá, do... Do... Da portuguesa Vem a batida do Vy Já estava em pedido na pele aqui por ali Então falando de García O que é o seu short meia canela, muito chique, muito tradicional Ouro por minas, o Vilás E seu tênis da Alidas E na hora, a gente se toma um lugar de descer, mas a enrola é só que o coração tem muito imediato, esse que é o amigo escarro do Chá, não quero seguir, não quer ir. A Portuguesia pagou um pouco grande que eu nesses pedo dinheiro, eu estava na zona Vamos, vamos! Perentragem. Com a weitere alta. A gente vê a Fabrão ali, a bandeirinha, esse lado direito, trabalhando o look. A equipe do Costa Rica muito ama mais para esse lado direito. Esse campeonato ali, ele é o Júnior, muito bom lateral. Fazer com as transições com mais o Júnior para esse lado direito. E nós tomamos cuidado do T-String aqui pela esquerda. E também, como eu aprendo bastante trabalho aqui pelo centro, Espírito, a defesa segue o jogo 0x0, sempre em nome. E a Miré é com a Joada de Campos. Jovem! O Machado está publicado e aí não encontrou nada. O Porto faz uma vencidade com a sétima defesa. Aí o Iorico fala aí ele se consegue. Sabra, Yuriko, Yuriko voltaram para a Lúcia. Toma o cartão, cartão amarela que chegou ali, Rogério. Não estou acolhendo, não sei a reclamação. A gente tem que passar um grande goleiro e também o goleiro do jogo, o Jorge, o Jordão. O Bolívio todo o jogo, o Jorge, 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 o Jorge. A CIDADE NO BRASIL 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 A equipe da portuguesa vai crescendo o jogo, retornando o jogador Léo Júnior. Ele tenta semelhar a marcação, ele para a crise, quebra a repetitiva de peça de bola da portuguesa. E ela joga no Buelo. Perú de Zé Líder e agora vai começar com o Buelo Júnior. Para começar a seleção da jogada com o Líder Michel Enoi. Eu falo, mano, a portuguesa está crescendo. Eu acho que é o finalzinho de batida. Eu acredito que o Líder é o melhor do que a minha própria crise. Tem mais chances de finalização. Tem mais... E agora o jogo dessa primeira etapa, pode abrir o placar agora. Sempre com ele, títio, ele domina no giro, vem a batida de longe. De novo, Robolfo, 17 defesas. Aí o cara torna e já vai para 25 pontos. A minha equipe, o goleiro Robolfo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a segunda defesa, queima a roupa, a segunda rola do Tizinho. Será que na terceira tem gol? Despegado, Lucas. Uma testa de quem entrar no canso. Escandeio a favor da equipe da portuguesa. Segue o jogo 0 a 0. Sempre tem nome de Amireia Roque Joao. Agora Rogério, ninguém sem palavras. Quase o Adriano faz um gol. Já a bola passou. Raspa no travessão do vereiro Rodolfo, depois de um grande escanteio. A bola aérea do Costa Rica. Eu tenho assustado essa bola aérea, Rogério. Rogério, você tem que falar. O Costa Rica leva um susto atrás do outro. Será que é o saço ou será que o churro, Rogério? Vou ouvir para você também. Sempre tem nome. Amoreg MS. A divisão vai querer aparecer. Olha o tempo que ele demorou para pedir que o Rodolfo bateu para o alto rápido. E o Chico Pimenta. Vai tentar esse partido. Meu amor de Chico Pimenta. O Crião Pimenta é o Jornal da Esporte Feliz. Essa, essa é a missão a nas condições do José André do Sérgio. A gente manda um abraço. Me manda um abraço especial para nós aqui na transmissão de Curitão do 0 a 0. é o grande José Renato Ambroso da Esporte TV é muito fera se vocês acham que é bom que vocês vão vir quanto é partida grande José Ambroso muito obrigado que honra, isso foi na transmissão saibam que é reciclo abraço de todos nós, a vocês nossos oficiões em Costa Rica, abração esse é o texto no amigo José Renato Ambroso da Esporte na lateral da Portuguesa, salvado por Deus a salvado por meio de um zero já faz uns quinto minutos só na luta, eu devo pedir pra você Rogério Tempo, placar pra mim Rogério Lino vem a equipe do Costa Rica abre um golzinho no finalzinho desse primeiro tempo para levar o jogo com vantagem para o segundo tempo para não deixar faltado o Costa Rica vem incomodar é o direito de passar, 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 passado não pode deixar dar espaço para o azar vem o Costa Rica para o lado esquerdo falta ali em cima do Guilherme falta em cima do Guilherme vamos ver parece que ele mesmo na competência não sabe o gol de Costa Rica mas o Zuba faz uma bela defesa e o Zuba faz uma bela defesa mas também na consciência do Jackson não estou falando o Jackson vai ter gol tem gol do Jackson hoje escreve foi boa chegada agora esse goleiro ali a bola chega do goleiro Rodolfo que já faz a reposição do Zuba faz o gol do Michel Oenois outro abraço especial quero mandar para meu amigo Atino Jelio acompanhando sempre o futebol somatronocente subindo a luta do Zé o Zé Jesus está ligado a gente a Thaís está ligado o Rafa Moura o Arafuja está ligado também o Estevão Pereira de São Paulo ligadinho e vibrando com a luz a somatronocente Seguro 0 a 0, Lucas Ferreira, sempre em nome da voz da UEFA, vem aí, a liga terá uma missão do Espírito, que é vinte para o gol Quem sabe, hoje o Arquibancada falaram, Costa Rica 12 pontos, para isso o Precisa marcado pelo menos um gol aqui, o Sotero Zardy, quando vai quase terminar o primeiro gol aqui, a gente vai ocupar a Crescimos E o Costa Rica está empatando 0 a 0, precisava fazer um golzinho e não tomaram, para que o Arquibancada não siga 12 pontos para o Precisa marcado do mundo E para que o Brasil, é Obrigada É por estar CG, começa a pegarowaniecai tapinha Agora o gol foi de 0 a 0 para o Beragoce um gol, uma para o Brasil, que éia dominada, mas já descansa, mas já estava levantada por um quadriculato, assistente n... 2 E a ligação, um gol foi de treza, a partir do 5º, o gol foi de treza, a partir do SPC e a partir do 5º... Manda um abraço especial para o Paulo Bento aqui do Rio de Janeiro. Manda um abraço especial para todos que nos acompanham também, para o meu querido Fernando Hugo Carvalho, ele que também sempre está acompanhando o Porta Rica. Gente boníssima, boníssima. Grande Hugo Carvalho, um abraço aqui do Camilão. O Camilão deve ter um abraço mais... Parece que é de longe mas eu acho que eu tenho a sensação de uma rebala de escada. O chuteiro é o Guilherme, o Sábio também é o França, o Sábio é aquele comandante catálico, filha da lente, o bolacho do Sábio, o Luiz Adalhão, o Sábio também lá. Dois a duas do Guadalhão, o Sábio, a verdade do Sábio, o Sábio, o Sábio. O Sábio é o Sábio, o Sábio é o Guilherme, o Luiz, o Paulo, o Sábio. Bola levantada para a área, que chega para a linha, que nem que a Bala Viva ainda briga por ela, vem ali para o Maranhão, que chega para a frente, vai ter um fome entre o jogador que é Tizinho, o jogador Tizinho, ele domina, dá o tapa para frente, o Sábio tá aí, melhora para a equipe da Portuguesa, aí o Júlio está na frente, chega roubando a bola, tem uma erva, com um olho na área, ele vai lá atrás, Gabriel, Gabriel tenta a jogada ali, aí chega a marcação da equipe do Costa Rica, o Gabriel, o jogador que é Michel, Michel Ré aí, agora vem a equipe do Costa Rica de novo, vai tentar chegar o Marquinhos, o Balas, um contra-ataque, o Jaxon se lançou tudo para a frente, o ponto, é estranho, por causa que foi contra-ataque de um lado para o outro, sai o jogo, é estranho demais, vai e salva, porque estava ali, tanto o jogador feliz, que foi contra-ataque de um lado para o outro, e agora o trem cantou pelo meio, o Alas, o Balas, o Balas, o Balas, o Balas, o Balas... Quero mandar um abraço para todo mundo lá na cidade de Puritico-Pu, Da onde veio o Lupa Luka, meu amigo, o amigo Aminuim, né, meu amigo, o Fábio Coutinho de Garcia, a grande fera que nasceu em Cogó, que nasceu no Maranhão, terra de quem? Depois o Lupa de Conta, grande, grande, grande Garcia nos anos 40. Rogerinho falou, dois minutos a céssimo, Rogerinho. Vai chegar na fronte mesmo, mais uma vez, você, que ele ganhou um gol do seu povo, já está fazendo essa conversa, o gol do seu povo, o que sabe, o último lance do primeiro tempo, o Maranhão de Porta de Pé, a cocheira do Zorazão, esse é o primeiro tempo, o Maranhão de Torapelo. Eu sou mais você daqui, né, que faz a falta ali, porque sabe o que eu acho. O jogo é o Jocinho, o Jocinho vai dominar o moleque ali pelo lado esquerdo, ele manda a mano, o Jocinho carrega, leva pro meio pro jogador, o Guilherme, e aí o Jocinho esquecendo. O jogo tem que terminar, dá o tapa pra frente, a lateral, e agora ele vai lá na área, o salário, o Jocinho vai falar. O Jocinho vai ser uma bola pela leitura labial, deixa você dizer, deu boi. A bola é de novo, a bola é de novo, a bola é de novo. A bola é de novo. Porrales, porrales, porrales... Porrales, porrales... Porrales... Porrales, porrales... Cê é louco? Pô, não, Jax, toda vez não pode falar, irmão! Por isso que o Peru tá entrando na gente, pô! Que difícil! Porrales, porrales... Porrales, 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 porrales... Porrales, 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 porrales... Porrales, porrales, porrales... Pô, queria uma água, hein? Quero! Lucas! Só jogar aqui! Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto